Estou aqui perto do Brachiosauro, agora como um Deinônico adulto, e ele tá vindo pra cima de mim? Ou ele só tá passeando aqui? Acho que ele só tá passeando, galera. Tô bem do ladinho dele. Caraca! Passar por baixo, claro. Vamos passar novamente aqui por baixo agora. Ah, deu uma pisa em mim. Caraca! Só incomodando aqui o Brachiosauro, coitado. E bom, galera, a gente tá aqui agora no Isle of Eeyore. Estou aqui perambulando, tentando encontrar desesperadamente alguma carcaça pra gente comer ou algum dinossauro pra gente caçar, porque eu tô sedento de fome, velho. Sedento de fome mesmo. Vou deixar aquele Brachiosauro pra trás. Vamos sair pra cá pra caçar. Se eu não me engano, perto daquele lago ali, ó, onde tá na direita, a gente pode encontrar algo. Vou correndo a toda velocidade e tentar localizar. E tem um Brachiosauro dormindo aqui? O que é isso? Caraca, tem um Brachio aqui, velho. Ele tá dormindo ou ele faleceu? Acho que ele tá dormindo. Vou dar uma mordidinha aqui na perninha. Ó. Vamos ver. Aí, mordi. Ui, tá correndo. Aí, passei por baixo. Se levantou brabo. O cara tava dormindo em cima da pedra, velho. Que bizarro. É, vamos sair correndo. A propósito, acabei incomodando ele, que tava só tirando o cochilo, né? Coitado. Então, galerinha, vocês querem saber de algo completamente bizarro e esquisito? Estava eu aqui, né? De boa, comendo aqui uma carcaça que eu encontrei, por acaso. E logo na minha frente tem outra carcaça e tem aquele drone ali que tá escaneando ela. Olha que bizarrice isso aqui. Sério. Olha, ele chegou voando do nada. Foi até por isso que eu encontrei essa outra carcaça aqui. Eu nem tinha visto ela, pra falar a verdade. Aí, ele chegou voando e começou a escaneá-la aqui. Eu não sei se é seguro eu chegar muito perto, até, pra falar a verdade. Eu não sei se eu posso tocar nesse scanner vermelho aí. Então, eu vou dar a volta e vou me alimentar dessa aqui, já que aquela outra ali acabou. Eu até acho que eu já tô 100%. Vamos ver. Ah, eu tô me arriscando muito. O bagulho parece o Exterminador do futuro. Olho vermelho e tudo. Aí, vamos se alimentar. Isso aqui é uma carcaça de Uta Raptor. Será que veio um drone, eliminou esse Uta, depois veio esse scanner aqui? Não sei porquê. Bizarro, galera. Peguei aqui um pedacinho já. Aí, ó. Tá na minha boca aqui. Ah, eu vou me arriscar, galera. Vamos se arriscar. Vamos ver qual é que é. E aí, tudo bem? Que isso? Subi no drone, galera. Caraca. Subi no drone. Eu subi no drone, velho. E não deu nada, pelo visto. Vamos ver se eu subo de novo. Aí. Vamos lá. Errou. Ah, eu tô cansado agora. É, pelo visto ele é amigável. Eu até achei que ele ia fazer alguma coisa, mas eu acho que não. Tá aqui em cima agora? Beleza, vamos ver se eu consigo subir. Chegar bem aqui e... Foi. Ah, não vai dar, galera. É. Eu acho que foi muita sorte ter conseguido subir. Vamos ver. Vai. Ah. Foi aqui assim, ó. Ah. Não dá, velho. Aí. Vai. Não foi. É. Vambora, galera. Vamos deixar esse drone aí. Ele tá ali escaneando agora. Vambora. Vamos vazar daqui. Lá tá ele ainda. Eu acho que ele vai ficar ali um tempão, provavelmente. E acabei de ficar exausto. Vamos sentar. E aí, daqui a pouco, a gente segue viagem. Ok. Olha só aquilo ali, ó. Tem uma águia, velho. A não ser que seja um piteira geneticamente modificado. Mas eu acho que é uma águia. Eu acho que ela não ataca. Eu tô andando aqui e ela meio que me seguiu até. Eu tava ali naquelas árvores gigantes. E aí, ela passou aqui em cima, ó. Tá cruzando. Tá cheio de bicho voador, né. A gente vê drone, a gente vê águia. E o que mais falta? Falta os piteiros e outras coisas. Repetir o voador. Beleza. Vambora. Vamos deixar ela se afastar porque... Vai que ela ataca a gente. Eu achei que eu tava grandão, gigantesco. Mas não até, ó. A não ser que eu seja desse tamanho mesmo. Aí tudo bem. Mas eu sei que eu tô praticamente adulto. Se não, adulto. Mas vamos indo, né. Já tô fazendo toda a volta aqui neste grande lago. Já tô chegando no final de novo aqui, ó. Ou no início, no caso. Pronto. Já me afastei da águia. E agora eu tô contemplando aqui, ó. Um Triceratops. Que agora há pouco ele tava meio bolado com algumas coisas. Não sei o que que era. E ali tá atravessando, eu acho que um Deinônico. Ou de repente um Uta Raptor. Ou até um filhote de Tiranossauro Rex. Eu não sei. Eu só sei que eu já dei toda a volta no lago aqui. Só encontrei aquele drone bizarro. E algumas carcaças que eu me alimentei até. E eu tô escutando algo aqui. Ou foi aquele bicho ali, ó. Eu acho que é aquele bicho. Até vou me levantar já, porque eu tô de boa. E olha ali, ó. Vamos lá. Vamos ver qual é que é. Ah, eu acho que é um... Vou mandar amizade. Não sei se é amigável, velho. Tá com uma cara má ali, ó. Vamos voltar pra cá. Vamos atravessar, pronto. Quer dizer, atravessar não, né. Voltar aonde a gente tava. Mandar ameaça pra ele. Ou amizade também, ó. Mandei os dois. Ele que decida. Ele tá bem ali na beiradinha. Parece até um crocodilo. E o Triceratops tá chegando agora pra tomar água. E tem alguma coisa se aproximando dele. Vocês tão vendo ali, ó. Em alta velocidade até. Não sei o que que é. E eu escutei aqui pelo que parece selofs aqui do lado. Então a gente vai ter que ficar de olho. Vou me aproximar agora. Eu acho que é um Deinônico. Ó. Bem aqui, ó. O Triceratops tá atravessando. Eu achei que ele... Nossa, eu achei que ele ia só tomar água. Eu tô escutando selofs, sim. Tenho certeza pra cá. Vamos chegar aqui na água. Ó o bicho aqui do lado, ó. Não sei, na verdade. Mas parece... Parece um tiranossauro rex filhote, sério. Cara, que tem a mesma coloração. É um rex filhote, sim. Vou morder ele aqui. Ai, ai. Nada, nada, nada. Beleza, fugi. Ok, ok. É, me tiranossauro rex. Ainda bem que eu tô adulto. Senão ele já teria me eliminado. E agora ele vai ficar bolado. E eu tô sangrando. Minha nossa, eu tô sangrando. Ai! Se afastar dele. Foi uma péssima, mega, ultra péssima ideia eu ter atacado ele na água. Mas eu achei que ele não ia se virar tão rápido. Olha lá o espino lá longe, ó. Eita, e fica aí, espino. Não venha pra cá, por favor. E pelo que parece, tá nevando aqui, ó. Não sei o que é isso. Eu tô sangrando violentamente. O rex ainda tá ali. Ok, o trike insiste em tentar atravessar, coitado. E eu vou ter que ficar ainda deitado. É, eu acho que tá nevando mesmo. Eu tô escutando o bicho ainda aqui atrás. Mas, ó, vou ficar mais de olho aqui pra cá. Porque o rex eu acho que não vai vir. Desistiu de nós já. O cara tá nadando infinito. É atleta. Já está bem de noite agora. Eu já tô recuperado também. Ainda tô com muita fome. E por sorte, tem uma comida aqui na frente. E novamente, olha aquilo ali. De novo, galera. Eu encontrei um drone aqui. Bizarro. Opa. Escutou um barulho sinistro. E eu acho que é até a mesma carcaça, de repente. Será que eu dei mais uma volta aqui no lago? Pode ser que sim. Caraca. Sério, bizarro isso aqui, galera. Bizarro. Vamos comer aqui. Na verdade, eu não sei se é o mesmo lugar. Mas é esquisito que toda vez que eu vou, tem um... Tem um Deinônico. Eu acho que é um Deinônico mesmo. Aqui caído. Perto de um desses drones aqui. E agora tá bem escuro. Bom, pelo menos eu consegui me recuperar. E a gente encontrou outras bizarrice aqui. Enfrentamos até aquele T-Rex na água. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado. E se divertido. Eu tô com medo desse treco aí, velho. Olha isso. Olha que louco, galera. Tá mó escuro agora. Dá pra ver nada direito. Mas, bom, então é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Até mais e tchau. Fique aí com esses mistérios do Isley of Yore. Fui. Legenda Adriana Zanotto